Isso aqui, rapaziada, tudo foi sonho, mano, tudo foi sonho, isso aqui foi batalha, mano, tudo honesto, tá ligado? Corri sempre atrás dos meus sonhos, independente de onde eu vim, independente de estado financeiro que eu venho, eu venho de família humilde, mano, eu tô conseguindo realizar aí mais um sonho que eu sempre tive, desde quando eu tava com Voyaging, mano, isso é louco, é sem falada, mano, sem falada isso aqui, né? Salve, galera, com Deus, que eu tô com o seu YouTube, aqui na mais de vídeo, rapaziada, tamo começando o processo do Voyage, de invernização, e esse daqui vai ser um vlogzão, mano, comprido, cara, vai ser um vlogzão comprido pra caramba, olha aqui, ó, já desmontamos os paraxocão, tudo no chão, grade, outro paraxoque da frente, e aí, rapaziada, tamo começando a processão aqui de invernização, moleque, ó, então esse vlogzão aqui vai ficar pesado, mano, pesado, fortalece, rapaziada, compartilha o máximo, faça o que quiser, mano, tamo acompanhando aí o vlogzão pesado, mano, olha, e aí aqui, tá no top, mano aqui, mano aqui, tá na palestra, mano, aqui, tá na palestra, né? aqui, tá na palestra, né? lá, mano, né? Olha, passou verniz aqui, molecote, ó, brilho, vindo? Esse vlogzão vai ser longo, rapaziada, longo, mas, mano, fortalece, velho, fortalece pra caramba. Já deixa muito like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com seus amigos aí, mano, que curte. Ó. Tô no top, hein, rapaziada, olha só, mano. Jama, fiote. E, rapaziada, esse vídeo, mano, tá sendo exclusivo aí pra vocês, porque, mano, a reforma do Voyage, eu sempre sonhei, mano, que a gente tá realizando isso aí. Graças a Deus deu tudo certo, aí Deus abençoou, mano, a gente tá conseguindo aí fazer, mano. Quer gravar um story aqui, mano? Ó o vivo aí, ó. Aí, rapaziada, tamo lá fazendo o processo de invernização aí, ó, do Voyage, mano. Isso aqui é sonho, mano, sonho, batalha, mano. Deus abençoou aí, ó, a gente sempre teve o sonho aí de reformar o Voyage, que tamo realizando, mano, esse sonho. É isso aí, rapaziada, fortalece, logo lá vai ter vídeo na área, mano. Ó, rapaziada, chama no brilho. Tá ficando top demais, moleque, ó. Isso aqui, rapaziada, tudo foi sonho, mano. Tudo foi sonho, isso aqui foi batalha, mano. Tudo honesto, tá ligado? Corri sempre atrás dos meus sonhos, independente de onde eu vim, independente de estado financeiro que eu venho, eu venho de família humilde, mano. Eu tô conseguindo realizar aí mais um sonho que eu sempre tive desde quando eu tava com o Voyage, mano. Isso é louco, é sem palavra, mano. Sem palavra isso aqui mesmo. Só tenho a agradecer aí o apoio de todos, mano, que tão sempre fortalecendo a nossa caminhada. É sem palavra, mano. Sem palavra de verdade. Realização de um sonho, mano. Vocês também podem, mano. É só você acreditar, correr atrás, mano. E vocês também chegam. É, nisso e muito mais. Tá ficando top demais, mano. O brilho tá vindo, chamando mesmo, chamando. O blogzão comprido, mano. Esse blogzão vai ser cumpridão. Fica no top, hein. Fica na segunda mão depois, né, Adi? Hã? Fica na segunda mão. É, então. Fica na segunda mão. Fica na segunda mão, né, Adi? Fica na segunda mão. Fica na segunda mão. Fica na segunda mão, Adi. Forte cheiro, né? Bom. Segunda mão, né? Segunda mão, Adi. Aí, rapaziada. Mano, a gente vai fazer a uvernização desse lado de cá, ó. Inteiro. Aí, depois a gente vai fazer o capô, o teto, traseira e do outro lado, mano. Que como na garagem aqui é muito apertado. Então, tem que fazer primeiro aqui, pra depois mudar do outro lado. Vamos fazer o processo aí da fertilização, mano. Uma viagem, tá? Deixa eu ficar um pouco pra não escorrer, né? 15 minutos, não durece, não é? É uma hora, mais ou menos. É, né? Ali, não. Mas aqui, não durece, não. Tá, louco. Top. Rapaziada, compartilha, mano. O máximo que vocês puderem, mano. O máximo. O vlogzão aqui vai ser cumprido, hein? Primeiro vlogzão que eu faço aí. Cumpridão, cara. Então, isso aí é louco. Fortalece demais. Ó a verniz abandona. Ó a verniz abandona, ó. Essa linha de mão aqui com o dedo. Levo pra ver se tá uma secadinha aí. Não, acho que não, hein? Não, acho que não tem problema. Secou sim. Secou. Seca rápido, né? Olha aí. Rapaziada, passou já e já secou, mano. Olha aqui, mano. Secou o bagulho. Vai aqui, ó. Você pode ver que você passou aqui, ó. A poeira ficou lá, ó. Eu acho que ela vai... Vai refletir, hein? Depois que eu pulir, vai embora. Entendeu? Será? Eu acho. Segunda mão. Tem que passar mais de perto, não, bai? O bagulho vai ser cumprido, hein, mano. Tá bom, mano. Eu acho que você passou aqui. Porque o bagulho vai ser cumprido, hein? Então, eu acho que você é um descoberto, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí rapaziada, tá ficando top o processo hein, cê é louco Lá dá um foscão aqui E eu tava pensando rapaziada, vamos ver mais pra frente aí Pensando em rifar, mas não sei mano, não sei, esses negócios são muito embaçados Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Mas o que vocês acham rapaziada, será que eu deveria rifar? Não sei mano, vamos ver Mas tá ficando top, olha o escapamento Muitos não viram, muitos perguntavam pra mim qual escapamento que eu tava usando no Voyage Esse daqui rapaziada, tamanho do cano O Voyage tá novinho rapaziada O Voyage 85 Nesse estado que tá o meu aqui, mano, cê não acha, velho, não acha Raridade mesmo, reformados, banco por dentro Fiz toda a parte ali de elétrica, bateria, bobina, ignição Mano, tá tudo feito cara, as lanternas, tudo novo, tudo que eu fiz aqui no Voyage aqui Tá tudo novo, roda nova, pneu novo, tudo mano, tudo, o carro não tá top A única coisa que eu acho que deve fazer mais pra frente É essa porta aqui cara, que já tentaram roubar o Voyage Deu uma entortada um pouco, mas deu pra dar um jeito cara Mas tá bom Isso aí é de menos mano, de menos E aí pai, o que vai fazer, vai fazer em cima aí É rapaziada, deixa muito like Verniz seca rápido pra caramba né cara Caramba Antes não era assim né, eu lembro que uma vez você pintou o Voyage Eu lembro que ficou mó tempo pra secar Ou porque era outro tipo de verniz Eu lembro Eu lembro que você pintou o Voyage Eu lembro que ficou um tempinho pra secar Não foi de repente Você tem um tempinho pra secar Eu lembro que você pintou o Voyage